Ei! Essa comunidade é vermelha e branca! Sai da frente! Lá vem a Unidos do Viradouro! Está na hora da folia começar! Sou Viradouro e vou sambar! Com fantasia de esperança! Brincar dentro criança! Está na hora da folia começar! Sou Viradouro e vou sambar! Com fantasia de esperança! Brincar dentro criança! Esplandeceu! Esplandeceu! Numa formosa manhã! Boa notícia! Trouxe ferro! Glorificado! Homem deusado! O mundo não se acabou! Eu sou! Sou fuleão extasiado de alegria! Começo a desforra da vida! Mandei a tristeza embora! Mandei a tristeza embora! Entrou o meu canto! É hora de vestir meu manto! Tem feiti! Tem feiti melitrosa! Seduzindo meu cinho! O cordão! Marcando meu coração! Brincou no bloco! Doeu sozinho! São pande cantando! São pande cantando! Trazendo a magia divina! Sou carioca! Carioca! Não tem dor que o derrube! Cuida da saúde! De fé vai se cercar! Vamos lá vira do! Apalsos! Aos heróis da cruz vermelha! Ablausos! Aos heróis da cruz vermelha! Ablausos! Aos heróis da cruz vermelha! Ablausos! Aos heróis da cruz vermelha! O carioca! Não tem dor que o derrube! Cuida da saúde! De fé vai se cercar! Vamos lá virador! Ablausos! Aos heróis da cruz vermelha! E as giras curandeiras Com ervas a rezar Com música Com música de alma preta Borboletas negras Fazendo a igualdade E os batutas ao sabor do vento A consolidar O samba com o som do carnaval Acordou, meu pai! Acordou, morreu Hoje na babá Ó senhor da cura Abaixa as mazelas Com seu chachará E nesta Libertação de euforia Até quarta-feira de cinzas Somos trapeiros O lixo vira ouro Com confete e serpentina Regresso à vida Nesse palco de ilusão Regresso à vida Com extorsão de emoção Está na hora Da folia começar Estou vira ouro E vou sambar Com fantasia De esperança Brincar Feito criança Desplandeceu Amor meu presidente Marcelinho Caril Muito obrigada Boa notícia Trouxe ferro Amor Marcelo Caril Meu patrôn Muito obrigada O mundo não se acabou O mundo não se acabou Sou curião Estaciado De alegria Começo a desforra da vida Mandei a tristeza embora Alô fascista Então eu canto É hora de vestir meu morto Tem melindrosa Tem vestir melindrosa Seduzindo meu cinto Alô mestre cinto Tamo junto Marca meu coração Curacão vermelho e branco Brincou no bloco Doeu sozinho Sambando e cantando Trazendo a magia divinal Alô minha Carioca Não tem do que o derrube Cuida da saúde De fé vai se cercar Meu diretor de carnaval Abaços Aos heróis da cruz vermelha E as tias corandeiras Com ervas a rezar Com carioca Não tem do que o derrube Cuida da saúde De fé vai se cercar Abaços Aos heróis da cruz vermelha E as tias corandeiras Com ervas a rezar Com música Com música Com música de alma preta Com bonitas negras Fazendo a igualdade Chegou a hora E os batutas Ao sabor do vento A consolidar O samba com o som do carnaval Acordou meu pai Acordou morro Hoje na babá Ó senhor da cura Abaços Com a paz e as mazelas Com seu chachará E nesta Nesta Libertação de euforia Até a quarta-feira Está na hora Da funia começar Sou virador E vou salvar Com fantasia De esperança Brincar Brincar Feito criança Brincar Feito criança Brincar Feito criança Um dia Queijar